Fala galera do YouTube, tudo bem com você? E o jogo? E a gente vai fazer aqui ó Uma machinha de uma criança que quebrou o vidro de um homem Jogando bola Ai, ai Aqui Vendo as contas aqui no computador Vendo as contas aqui Ai, oh Moleque, o que que cê fez? Agora cê vem Entra aqui, bora Entra aqui agora Entra aqui Ninguém vai ver Aqui O que 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 A gente matou, esse matou, meu irmão! A gente matou, não, entende? A gente matou, não, entende? E aí Neste É isso aí. A grande ideia é que eu não sou desfile de moda, mas eu não quero que meu azeite possa atropelar, encerrar um ríper ou quebrar um salto. Que terrível! Que coisa! Fala aí, espírito. A seguir é a R3DF. O que eu posso fazer para já parar de ficar encerrar o ríper ou quebrar o salto? O que? O que eu posso fazer para já estar com o ríper. Saí alexa, por favor! É o que eu estou fazendo. É eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. oi Lili, eu adoraria ele na sua brincadeira mas eu não quero que o meu azar cause oi Lili, eu adoraria ele na sua brincadeira 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 Buraco do infinito. Uma facadinha não dá. O que é isso? É um preso especial para você. É um preso especial para você. Tchau. Valeu seus amigos e tchau. Tchau. E aí